Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Bumba, Brasil Caipirinha, baila Bumba, Brasil Caipirinha, baila Essa menina que panema Pa bailando assim Essa menina que panema Quando passa Essa menina que panema Pa bailando assim Essa menina que panema Quando passa Mami, the way you move your hips The music popping like this You got a hit in the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is so good, they're so real If you be beat up, don't me know Me come take a call Um Oi, tem Um, dois, e dez Sumba, Brasil Caipirinha, baila Zumba, Brasil E aí, dois, e dez Um, dois e dez Zumba, Brasil, Caipirinha, baila Zumba, Brasil, Caipirinha, baila Habibinha, baila, Yardê Habibinha, baila Habibinha, baila Habibinha, baila Hã, Bãe Hã Hã Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá La Otamaya de Canema, dança do Brasil 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 Zumba! Brasil! Caipirinha! Baila! Zumba! Brasil!